A praça em frente à prefeitura de Ituiutaba, conhecida como Praça do Fórum, está sendo revitalizada. A Tânia Costa volta conosco. As obras já começaram. O que vai ser feito lá, Tânia? Tem todo um projeto de revitalização ali pra aquela área, viu? Eu gosto da notícia da minha cidade, minha terra natal. As pedras, macaquinho ali do pavimento, que são desde a década de 1960, já começaram a ser retiradas também as barracas de alimentação. Mônica, aí tem mais, viu? No projeto está previsto esse novo pavimento e guias de meio fio ali, canteiros, bancos e novos banheiros, porque isso foi uma solicitação da comunidade. Antes do início da obra, a prefeitura fez ali um levantamento junto aos ambulantes das atividades comerciais desenvolvidas ali, né? Pra poder ver a questão do que diz o Código de Postura do município, também o direito das pessoas trabalharem. Máquinas pesadas estão ali fazendo esse trabalho. A expectativa é terminar tudo até o final do ano. Durante o dia, a praça vai ser destinada pra passagem, permanência, lazer. Convive no período da noite, a praça se transforma-se num espaço mais comercial, alimentação e diversão. A gente segue acompanhando esse trabalho em Ituiutaba, né, Mônica? Bom, faz tanto tempo que eu não vou em Ituiutaba, quem sabe não vou lá conhecer, né, essa obra pronta. Obrigada, viu, Tânia? Aliás, um grande abraço aos meus amigos de Ituiutaba, que sempre nos dão a honra aí, né, de acompanhar a nossa programação aqui amanhã em Paranaíba, tá?